A modernidade permite mais amor e integração com os seres ao seu redor, inclusive apresentar soluções que possam tornar a vida dos nossos verdinhos mais fácil. Uma empresa criou a Irrigação por Gotejamento Responsivo, um sistema inteligente de irrigação que consiste na instalação de tubos com poros, parecidos com a pele humana, embaixo da terra. Assim como se conversasse com as plantas, a inovação identifica quando elas sentem sede. Suas raízes emitem uma substância química identificada pela tecnologia e libera água na quantidade necessária. Indicado para climas muito áridos, a irrigação inteligente serve tanto para jardins residenciais quanto para grandes fazendas. O sistema de irrigação por gotejamento responsivo está presente no Zimbábue, Nigéria, Estados Unidos e em outros 11 países. No Brasil, a crise hídrica que ameaça a produção de alimentos afeta a geração de energia e o abastecimento de água potável. A irrigação inteligente pode significar uma economia de 30% a 50% quando o caso é a água e, em energia, pode reverter a economia entre 40% e 90%. Inscreva-se no fim. Inscreva-se no fim. Inscreva-se no fim. Obrigado.